Música Vamos saber se a galera conhece a nossa seleção E esse pra mim é muito difícil E esse daqui, olha que rosto mais familiar que ele tem, simpático Esse é malandro mesmo Esse é macho Quem é esse malandrinho? Conheço bem ele não Como você sabe que ele é malandro, gente? É, já vi ele correndo na corrida lá dentro, o bicho é bom na bola mesmo Hã? Quem é esse jogador? Isso aí não Eu pensei que fosse o Robinho Você leu? E como é que você não sabia? Só que eu não lembro, é que ela tá doido Mistel Bastos Não é pastel Bastos, é Michel Bastos Mistel Bastos Quem é? Michel Bastos Não é o Ricardinho esse aí, né? Não conheço Não é o Daniel Alves? Não Fê Fernandes? Fê Eu achei que fosse o Daniel Alves Felipe Mello Felipe Mello Estão achando que a gente aqui só faz farra? Não é farra, a gente tá apresentando a seleção pro nosso povo brasileiro Claro Quem é? Felipe Mello Mas esse daqui você conhece? Acho que sim Quem é? Michel Bastos Me faz me levar pra casa Posso me levar? Me leva pra casa Esperança Minha Viaja Meita Minha 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 Minha